Aí eu tô cansado, agora me dá o Divino, vocês querem acabar comigo, primeiro me coloca pra dançar Eu tô achando que o Claudio Silveira tá, como é que chama de falar na roça? Macumunado, né? Olha onde o Divino tá Eu tô quase morrendo aqui tentando dançar e o Divino tá na frente dos negócios ali que eu vou te contar Divino, onde é que você tá? Ô Luaris, não tem os dias de luta e os dias de glória? Graças a Deus chegou o meu dia de glória Ó, exatamente às 13h33 dessa sexta-feira com imagens ao vivo de Samuel Dias Olha só, essa mesa que foi montada aqui pra gente, repleta de pit dog, repleta de hambúrguer Porque tá começando o Festival Burger Time Toda hora é hora de hambúrguer, é o Festival Luaris Que vai escolher o melhor hambúrguer e o melhor pit dog de Goiás Olha só, tem sanduíche aqui, ó Luaris, de todo tipo que você imaginar Tem sanduíche, olha isso aqui, com chica doida, cadê o de chica doida? Olha aqui Hambúrguer com chica doida Tem hambúrguer também com molho de goiaba Tem pit dog com quatro tipos de carne diferente, olha isso aqui Tem que ter uma boca grande, viu, pra abocanhar isso aqui E claro, tem as maioneses, né, verdes, né, a famosa maionese com ervas E vários outros tipos de molhos aqui que foram criados, sanduíches criados, hambúrgueres criados Especialmente pra participar desse festival Começa hoje, então, o festival e vai até o dia 17, é isso mesmo, né, Sinara? Até o dia 17, quem quiser participar, vai até um dos estabelecimentos participantes São 39, vai provar o hambúrguer, vai provar o sanduíche e depois vai votar Boa tarde Exatamente, boa tarde O festival começa hoje, 16 de junho e vai até o dia 2 de julho Vocês podem ir nos 59 estabelecimentos participantes Conferir, eles, cada estabelecimento tem um sanduíche novo que foi criado para o festival E são quatro quesitos que a gente avalia, né É apresentação, sabor, atendimento e higiene Então não adianta ter melhor comida se não atende bem Se o lugar não tá limpinho também, né Então tem 59 motivos, começando hoje sextou, em grande estilo Pra sair de casa e experimentar comer uma boa comida Sinara, eu não almocei ainda, eu tô tão doido com esses sanduíches aqui Que eu até troquei as datas todas Então começa hoje, vai até o dia... 2 de julho E no dia 10 de julho, a gente tem aí a notícia do campeão A gente elege, como é uma competição, a gente tem as duas categorias Tem a categoria de hamburgueria e a categoria de pit dog A gente premia os três primeiros de cada categoria Então tem que ir, votar, experimentar E aí, caiu no abraço E depois a nutricionista que morra, né Eu tô com dó do pessoal de casa Porque o telespectador vai comer só com os olhos Eu vou ter oportunidade de comer de verdade Ó, esse pessoal que tá aqui, ó gente É tudo dono de pit dog, de hamburgueria Que eles prepararam esses sanduíches especialmente pro festival Tá todo mundo aqui defendendo o seu Quero saber qual que é o melhor, que eu vou provar o melhor Ó, o Aloares tá chamando, pode falar, Aloares É, é, primeiro pergunta, né Primeiro um abraço a todos vocês que ajudam a manter essa tradição O Sanduíche de Goiás Ô Divino, eu quero saber o seguinte Pergunte aos organizadores Porque eu não fui convidado pra ser jurado nesse concurso aí Acho que não tá me ouvindo, né Acho que não tá me ouvindo Ô Aloares, eu perdi o seu retorno aqui A ligação caiu, mas eu consegui ouvir pela televisão Você tá reclamando que não foi convidado, não é isso? Isso, pra ser jurado Tá todo mundo convidado, Aloares Não chegou o convite pra você, mas não é possível Olha lá no spam do e-mail, deve tá lá Mandaram pro Aloares, não mandaram? Mas tô aqui te representando, Aloares Fica tranquilo, que eu tô te representando muito bem aqui E eu vou provar agora, ô Patrícia Fica difícil escolher um só, né, Patrícia? Tem jeito não Tem tanta coisa diferente Tem jeito não, é tudo diferente, tudo bom demais A gente tem cupim, a gente tem couve crisp Tem costela, tem peixe Tem chica doida Tem queijo de produtor goiano Alpino, lá de Pirinópolis Nossos queridos Tem coisa boa demais da conta Tem molho diferente Tem molho de piqui Tem molho de... Ih, mas tá no trem Ó, não quero puxar sardinha Não quero puxar sardinha nem um hambúrguer Pro lado de ninguém, não Mas eu achei o de chica doida tão inusitado Tão diferente Que eu vou começar por ele Pode ser? Pode ser, ó A Sinara vai me ajudar aqui Ela vai me auxiliar Com licença Missão difícil? Rapaz Ó Ó, tão me ligando aqui Tão reestabelecendo meu sinal Deixa eu atender Agora sim, tô te ouvindo, Aloares Pode babar, Aloares, ó Ó Não almoçou ainda, né, Lolo? Não Vai ganhar Desculpa aí Coisa boa Meu Deus Pesto negócio Pum Toca daí, Sinara Toca daí Acho que eu vou ter que finalizar agora, né? Ô Divino Muito bom Pede pra... Enquanto você vai comendo aí Pede pra ela explicar então Como que eu e o público de casa Pode votar Onde que a gente descobre quais são os pit dogs E hamburguerias que estão participando da competição? Sinara Chegou o seu momento de brilhar Faz teu nome enquanto eu como aqui Você explica pro pessoal de casa Como é que faz pra participar Onde que ele vê a lista dos estabelecimentos participantes Como é que faz pra votar Tá contigo Bom, então vamos lá, né? Já que sobrou pra mim, né? Finalizar aqui a matéria Obrigada, viu? Oloares Vai chegar um sanduco especial aí pra você Não fique com os ciúmes do Divino Que vai chegar Seguinte Nós temos o site www.festivalburgertime.com.br Tem as informações Quais estabelecimentos Arroba Festival Burger Time Também O nosso Instagram Sigam lá Vocês vão ver as casas, estabelecimentos Quais são os sanduíches concorrentes E a gente, pra encerrar Pode encerrar, Divino? Tá comendo aí? Tá na hora? A gente tem o nosso grid guerra Que é pra chamar todo mundo Bora lá, turma? Mostrar que a gente tá animado Toda hora é hora de Burger! Olha que legal Boa sorte pra todo mundo Que vença o melhor Parabéns pra quem fez o sanduíche De chica doida Que tá excepcional Pode falar, Lolo Agora é o seguinte Basta chegar no estabelecimento Que tá participando Chega, come E dá o voto lá mesmo No local A urna tá no local É isso? Chega no estabelecimento E fala assim Ó Quero conhecer o sanduíche Que tá participando aí Do festival E aí vai ter um QR Code Pra ele votar, né Sinara? Exatamente A gente tem em todas as mesas A gente tem esse material Que vai direcionar Para o link Pra fazer a votação E aí lá tem os critérios E lembrando que a gente O voto é qualitativo Não é quantitativo Então você vai uma vez Pode 10 vezes o mesmo estabelecimento Mas apenas um voto Vai ser válido E esse ano a gente Tá com a meta aí De bater o ano passado Quase 32 mil sandubas vendidos Esse ano O pessoal tá falando Que a gente ia colocar 35 Mas já falou que a gente Vai bater os 40 mil Então dá pra ir pro jogo Não dá? Sim Certeza que vai bater O pessoal sai da balada Brocado E vai comer mais de um sanduíche Aí durante A realização do festival Então é isso, Lolo Tá valendo o festival Quem quiser participar É só ir até um dos estabelecimentos Os participantes Provar o sanduíche Votar e como eu disse Que vença o melhor Ô Divino Quem é o mais antigo aí Dono de Pit Dog? Pergunta O que tá mais tempo Mais experiência, né? Quem é o mais experiente aí Dono de Pit Dog? Eu vou apontar ela Porque ela falou agora E eu sou a mais antiga daqui Não fui eu que disse Foi a senhora que falou Qual que é o nome da senhora? Emeliana Maria de Paula Dona Emeliana O forte aqui do seu estabelecimento É a tapioca Só que a senhora tava contando Que o sanduíche aqui Tá saindo demais Qual que é o sanduíche De vocês, participantes Nessa edição? Realmente Depois da tapioca O sanduíche É o prato que mais vende E aqui nós estamos participando Com o Lampião Arretado Que vai o hambúrguer Carne seca Queijo coalho E mais um monte de coisa gostosa Não, experimenta essa aí Divino, tá aí Qual que é o Pit Dog mais antigo aqui Hamburgueria mais antiga? De abelha Quanto tempo? Quanto tempo? 35 de mercado Ó, 35 anos de mercado ali atrás Ó, o que de abelha 35 anos aí Servindo a Goianada Chama ele pra mostrar O dele tá aí O Divino tá pronto ou não? Pode falar Vem cá amigo Qual que é o seu aqui Vamos mostrar Qual que é o seu sanduíche participante É hambúrguer? Não, é o Pit Dog É o Pit Dog Ele é o filé que de abelha Ele é composto de dois filés mignons Dois bacon Duas mussarelas Ovo, presunto Alface, tomate E ainda tem os opcionais grátis Que é abacaxi, purê, cebola E batata palha E aí não pode faltar também as caseirinhas Verde e a caseirinha branca Mas com o sanduíche desse tamanho aí Eu não consigo tomar o creme de maracujá junto não Tem, se não for, leva pra namorada, pra amiga, pra mãe, pro pai Dá certo pra todo mundo O Divino Eu provo esse também, Lolo O Divino Eu nunca te pedi nada Pode falar Eu não sou de pedir muita coisa não Mas esse aí teria condições de vir aqui pra gente ver se realmente não é de brinquedo ou cenográfico O Aloares está perguntando se esse aqui tem condição de ser encaminhado lá pra Record TV Porque ele está achando que é cenográfico Ele quer saber se é de verdade Se não é um negócio aí só pra fazer uma cena O Aloares, eu não vou mandar isso pra você Eu vou mandar um quentinho pra você Pra você poder saborear ele do jeitinho que vai sair no estabelecimento Olha Aí, ô Aloares Divino Já garantiu o almoço Obrigado, Divino Estou chegando agora Obrigado Ó, valorizando essa galera dos pit dogs A gente brinca, né Está chamando você pra participar E também valorizar Porque essa galera gera emprego, gera renda É tradição, né Goiana, o pit dog E principalmente A praça que tem um pit dog ali Normalmente não tem violência Porque o pit dog Ele traz inclusive segurança Para as pessoas que moram na região Eu sou apaixonado dessa galera Um abraço Obrigado, viu galera Obrigado, Divino Bom demais, né Nada desses negócios de fast food aí Não me come não Prefiro o sandubão, né O pit dog É, o Divino faz igual eu, Tairone Eu não chamo de X, não Eu chamo de pit dog o sanduíche Pit dog é o estabelecimento É, pit dog é o estabelecimento É o trailer ali Só que quando eu vim pra Goiânia Eu trabalhei num pit dog Ó, me dá um pit dog aí Eu fui bom, já fui chapeiro, viu, Tairone Já fui chapeiro de pit dog Da época que fazia aquelas maionéses no liquidificador Com óleo, ovo, limão e sal Aquelas coisas lá Eu fui chapeiro até bom ali no universitário, viu Um abraço, Divino Obrigado aí, viu Bom demais Um abraço a todos os chapeiros aí Um abraço a todos os chapeiros aí